Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos e todas bem-vindos à segunda edição do curso de extensão e iniciação à história dos sertões. O mesmo tem como objetivo a disseminação de resultados de pesquisa realizados por pesquisadores do Grupo de Pesquisa História dos Sertões, o FRM Série CNPq, no formato de aulas livres na modalidade remota. A pergunta norteadora que fizemos aos ministrantes dessas aulas foi, de que sertão estamos falando? Esse monte é uma tentativa de, por meio do curso, demonstrar a diversidade temática, espacial e temporal das diversidades que estão sendo feitas no âmbito do Grupo de Pesquisa História dos Sertões, muitas das quais em conexão direta com o mestrado Histórias dos Sertões, pelos séries UFRN. O curso é uma realização do Grupo de Pesquisa História dos Sertões, UFRN Série CNPq, do Laboratório de Documentação Histórica LaborDoc, Departamento de História, e mestrado em História dos Sertões, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, Proex UFRN, por meio do edital, de número 005-2019. A identidade visual toma como base uma aquarela do artista Wanderberg Medeiros, que retrata uma feira livre na segunda-feira, entre o final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, na cidade de São João de Sabugino, sertão do Rio Grande do Norte. A carga horária do curso é de 26 horas-aulas, a certificação será concedida a quem participar ao menos 75% dos encontros. Pedimos a todos que se inscrevam no canal Mestrado em História dos Sertões e compartilhem e divulguem o canal. A aula de hoje terá como ministrante a professora Ayrã dos Santos Borges de Oliveira. O tema da aula será Entre Clássicos e Sertanejos, as apropriações de antiguidade clássica dos cordéis nordestinos. Sobre a professora, ela possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2007, mestrado em 2010 e doutorado em 2016. Em História pelo programa de pós-graduação, em História Comparada da mesma instituição. É professora adjunta de História Antiga do Departamento de História no Campo Séris Caipó, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Integra o corpo docente titular do programa de pós-graduação em História dos Sertões. Tem experiência na área de História Antiga, interessante-se pelo seguinte sistema. Cultura material, epigrafia latina, mediterrânea, antiga ocidental e a recepção dos classes dos cordéis nordestinos. Atualmente, dedica-se a dois projetos de pesquisa, estudo de estratégia de formação, consolidação e integração de grupos L provinciais romanos, província de Lusitânia, Península Ibérica. A professora, ela está vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como já foi dito, ela trabalha com cordéis e ela é professora do programa de pós-graduação. Ayrã, seja bem-vinda a mais uma tarde de curso. Muito obrigada, Mayara, depois dessa luxuosa apresentação, né? Tenho pouco o que falar da minha trajetória, eu agradeço imensamente, Mayara, que também é me orientando no mestrado. Então, sejam a todos e todas muito bem-vindas, bem-vindas e bem-vindas. Eu espero que a nossa tarde seja agradável e eu estou muito feliz em participar dessa segunda edição do curso, né? Eu participei ano passado também. E hoje eu espero que as musas nos acompanhem, exatamente porque a gente vai entrar pelo universo poético dos cordéis e vamos também, então, perceber o cordel como um lugar de encontro, né? O lugar onde a gente vai ver aí referências da cultura clássica chegando nos sertões e, a partir das mãos do poeta, se encontrando também com temas caros ao universo do cordel, da poesia rimada, dos versos, enfim. Eu quero, então, agradecer demais à professora Paula, ao Hélder, a todos aqueles que estão trabalhando por detrás das câmeras no curso e eu espero, realmente, que tudo seja muito bom. Bem, eu preparei para hoje, então, uma fala, e aí daqui a pouco ela já deve começar a aparecer, que está muito ligada ao meu projeto de pesquisa, ao meu segundo projeto de pesquisa, que, na verdade, ele está sendo até, ele está sendo colocado como o meu principal foco de pesquisa nos últimos dois anos, né? Apesar do meu interesse também por epigrafia, por temas caros ao que eu chamo de uma antiguidade mais dura, mais clássica, mais tradicional. E a minha fala, então, pode seguir. A gente vai chegar, então, na estrutura que eu pensei para o curso de hoje, que é uma mistura, de certa maneira, uma mistura de um relato de como essa pesquisa nasceu e depois também a gente vai conversar um pouco sobre fazer uma espécie de estudo de caso e conhecer um pouco melhor um desses cordéis que eu trabalho. Então, o tema de hoje é entre clássicos e sertanejos, as apropriações da antiguidade clássica nos cordéis nordestinos. A gente vai ver o cordel, então, como um lugar de encontro, onde a gente percebe as diferenças ao mundo clássico, circulando, então, por zonas um pouco distantes do Mediterrâneo, né? E aí, como capa, como imagem representativa dessa fala, dessa aula de hoje, eu escolhi esse cordel, que é de 1924, que é o Poder Oculto da Mulher Bonita, do João Martins de Ataíde, que vai ser o nosso convidado dessa aula, né? Eu não estaria aqui sozinha, Martins... João Martins de Ataíde estará comigo e com a Mayara. E nós vamos, então, adentrar pelo universo dos cordéis, conduzidos pelas gentis mãos e inspiradas mãos de João Martins de Ataíde. Então, para hoje, eu pensei em um percurso, e eu gosto de pensar muito na ideia de percurso, porque eu entendo a aula, e a gente está em aula, então, né? Como uma jornada. E como toda jornada, eu acho muito importante, quando a gente já define os marcos fundamentais que vão definir aí o percurso que nós vamos trilhar, né? Então, na primeira parte, que eu dei um título bem simples de definir no campo de análise, a ideia mesmo é apresentar, então, as reflexões iniciais e como eu estruturei esse projeto de pesquisa, e, de certa maneira, contextualizando também um pouco essa minha empreitada pelos sertões a partir da antiguidade, né? Então, a gente vai ver como essa mistura aconteceu e como que gerou, então, o projeto que está em andamento, enfim, que já começa a colher os primeiros frutos. E o segundo marco do nosso percurso, então, vai ser dedicado a ouvir João Martins de Ataíde falando da sua trajetória e, portanto, nós teremos com a palavra o poeta cordelista e vamos, a partir de alguns documentos, pescutar a trajetória desse poeta e também perceber como a antiguidade, fazendo uma espécie de estudo de caso, como que essa antiguidade, essas referências clássicas, portanto, elas são lidas, reinterpretadas, conduzidas, e qual o lugar, sobretudo, dessas referências na produção literária do Ataíde, né? Eu poderia escolher outros e eu vou justificar a minha escolha pelo Ataíde mais para frente e, de certa maneira, a aula de hoje, ela está muito dedicada, né? Ela, na verdade, dialoga com um artigo que eu publiquei sobre essa temática na revista Fênix, de 2020. Então, essa revista, quer dizer, esse artigo vai ser, depois, talvez disponibilizado para os inscritos, não sei, mas vocês conseguem facilmente encontrar no Google a revista Fênix, aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos dar o primeiro passo nessa jornada, né? Vamos definir esse campo de análise, né? E aí, eu me apropriei um pouco da arte do curso, que eu achei belíssima, para nos brindar aí e com um pouco de inspiração também, para seguirmos adiante. Então, nós vamos ver, e aí, no próximo slide, a gente vai ver esse, notas sobre um projeto de pesquisa. Eu gosto de começar falando um pouco do projeto de pesquisa, primeiro porque os projetos de pesquisa que eu imagino que vocês estão aqui conhecendo, as abordagens que vocês estão tendo acesso, elas não nasceram do nada, né? É óbvio. E é muito importante, talvez, eu não sei o tipo de pessoa que tem assistido os cursos, quais os interesses de vocês, mas eu imagino que algumas pessoas devem estar no momento fundamental das suas vidas, de elaborar um projeto de iniciação científica, de elaborar um projeto de mestrado, de reorganizar as suas pesquisas a nível de mestrado, de doutorado, de especialização, ou mesmo na graduação. Então, eu acho muito importante esse exercício de refletir sobre uma temática, e sobretudo uma temática como essa, uma temática de pesquisa, de uma pesquisa em andamento, e da gente perceber também um pouco como essa pesquisa nasce, né? E eu realmente acredito que essa trajetória inicial é muito importante, porque demonstra a importância da gente entender que o projeto de pesquisa ele é construído no dia a dia, na lida com os textos, com a documentação, e sobretudo a partir também da nossa própria vivência do ambiente acadêmico, né? Não só o acadêmico, mas da nossa própria vida como um todo. E essa pesquisa, uma pesquisa interessante, já começo aí a falar dela, como a Mayara bem e muito gentilmente me apresentou, toda a minha trajetória acadêmica é em história antiga, é uma trajetória acadêmica forjada pelo interesse em uma antiguidade, que é o que a gente pode chamar, o que eu costumo chamar de uma antiguidade tradicional ou clássica, né? Centrada ali no Mediterrâneo, querendo entender as relações em torno do Império Romano, na cultura material produzida nessas relações, quero também entender, então, a epigrafia e o universo social e político que abrigou o desenvolvimento da epigrafia latina. Então, eu estou lá no primeiro milênio, desde a minha graduação, né? Desde a minha monografia. Então, todo o meu percurso, ou o que eu costumo chamar de cursos honorum, né? Toda a minha carreira das honras, todas as minhas fases de formação, elas aconteceram em torno desse grande área de pesquisa, que é a antiguidade clássica no seu olhar mais tradicional. E através dos documentos mais tradicionais também. Contudo, em 2016 eu passo no concurso, né? Para o FRN, e em 2017 eu assumo. E, de certa maneira, isso foi um ponto de virada da minha vida pessoal, né? Eu saio do Rio de Janeiro com uma passagem só de ida para o Ceridó, né? Para Natal e de Natal Ceridó. Isso, de fato, foi uma grande virada, porque eu nunca, nunca havia estado, nunca tinha viajado para o Nordeste, eu não conhecia o Nordeste, eu fui fazer a prova, e quando dá a aprovação, então, mudei minha vida para lá. E o que acontece é que, quando eu cheguei em Caicó, eu fui recebida e fui acolhida pelo professor Lorival Andrade, que eu acredito que já deve ter participado aqui do curso, muitos já devem conhecer, ou conhecerão. E o Lorival é um apaixonado, um amante completo pelo Ceridó, ele também é um, eu brinco que ele também é um forasteiro, mas nós fomos acolhidos e adotados pelo sertão. E ao chegar, então, quando chego, então, no Ceridó e na UFRN, de certa, para ser bem mais específica, ele me apresenta a Cordeoteca, que é um dos laboratórios que ele coordena no CERES, no Departamento de História, no CERES. E quando ele me apresenta a Cordeoteca, ele fala, olha, é muito importante que você conheça, porque aqui tem uma série de cordéis que falam de antiguidade, eu acho que isso pode te interessar. Então, eu fui, de fato, conheci, e me interessei muito, eram alguns cordéis de Leandro Gomes de Barros, outros mais recentes, falam sobre filosofia. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Como é que eu posso, então, conhecer um pouco melhor essa temática? E ele foi bem incisivo, dizendo, olha, tem um campo de pesquisa aí, olha com calma que tem um campo de pesquisa interessante para você circular e para você se apropriar. E ele continuou falando, eu fico muito curioso de entender, tentando entender o porquê que esse cordel de 1920, de 1908, de 1910, dialogam aqui com a mitologia clássica, né? Eu quero entender um pouco como é que essas referências chegaram até aqui, mas eu não vou fazer isso. Vai lá, e se você quiser se interessar, as portas aqui da cordeloteca estão abertas para você. Eu guardei essa informação, no primeiro momento não me debrucei sobre essa temática, eu tinha outros interesses, mas logo a seguir, eu lembro que o grupo de pesquisa em história dos sertões começava então, começava não, já estava em andamento, né, no processo de redação do nosso mestrado, né, do projeto, do que viria a ser o nosso mestrado. E essas discussões, elas já aconteciam desde 2016, então eu fui, mais uma vez, com muita gentileza, convidada a participar dos encontros, e eu fiquei com aquela ideia dos cordéis na cabeça, né, como é que eu podia desenvolver um projeto de pesquisa que, de certa maneira, então, utilizasse aquela documentação. Bom, a integração no grupo de pesquisa em história dos sertões foi muito importante para mim nesse processo, porque me colocou em contato, eu que já trabalhava com cultura indescrita na antiguidade, né, a partir dos estudos epigráficos, o grupo de pesquisa em história dos sertões me colocou em contato com o universo letrado, com uma cultura escrita, sertaneja, que eu não conhecia, né, e, de certa maneira, também me deu uma entrada para pensar o sertão não a partir dos lugares comuns que eu conhecia enquanto carioca, né, ou seja, a ideia de um sertão árido, a ideia de um sertão resguardado pela seca, um sertão descrito por essas relações, eu passei a conhecer um sertão fértil, um sertão em flor, né, e, sobretudo, um sertão que serve como espaço, locus de produção de uma cultura escrita, né, que ela está para além daquela classificação folclórica de separação entre uma cultura letrata elitista e uma cultura popular oral, né, na verdade, esse universo, o universo dessas questões, ele é muito mais amplo, e o Cordel é uma literatura, o Cordel em si é uma literatura muito potente para a gente pensar isso, né, essa passagem de uma cultura oralizada, o desenvolvimento de uma cultura escrita, e o Cordel está ali no meio, que resguarda uma tradição oral em vários momentos da narrativa, e que é operacionalizada por sertanejos, né, então, nesse sentido, o grupo de pesquisa em história dos sertões, ele abriu um campo de análise, e os colegas que acompanham esse grupo se tornaram verdadeiros amigos e parceiros, porque se essa pesquisa hoje está ganhando vulto, que ela, de fato, ganhou, enfim, a expressão que a gente tem conseguido alcançar, eu sou devedora do Lorival, das dicas que ele me deu no início, e dos colegas, do Joel, do Hélder, do Evandro, que são colegas do departamento, e que tem, e que contribuíram, né, desde o início da gestação desse projeto. Mas um outro ponto muito importante, um outro grupo de pessoas que contribuíram, então, para o desenvolvimento dessa ideia e que merecem um grande destaque são os meus alunos da graduação. Desde 2017, os alunos de História Antiga 1, História Antiga 2, sobretudo História Antiga 1, que é o primeiro período, eles me acolheram de diversas formas, todas positivas, e fico muito feliz por isso, mas uma delas, eu vejo como positiva, mas na verdade era uma provocação, que eles me faziam sempre a cada início de semestre. Mas professora, por que é que afinal nós vamos estudar a História Antiga? O que que essa História Antiga que não tem nada a ver com o que eu vivo, com o meu horizonte, de expectativas, com a minha realidade, por que eu tenho que estudar isso? Isso não é a história do Brasil. Então, essas provocações, muitas vezes, para os mais atentos e atentas, era seguida de uma outra constatação, na visão deles, ou de uma outra crítica, eu acho, mais do que uma constatação, era de uma crítica. Afinal, estudar essa História Antiga não tem a ver com a manutenção, não é reforçar, não é continuar mantendo resquícios de uma visão eurocêntrica da história nos nossos currículos, né? Que História Antiga é essa que eu não me reconheço? Uma das primeiras respostas a essas provocações foi, de fato, desenvolver com os meus alunos que, primeiro, é possível a gente questionar o estudo da História Antiga nesse formato. essa ideia de uma História Antiga eurocêntrica, ela já foi questionada pelos próprios historiadores, professores, enfim, as pessoas que se interessam por estudar esse tema, e que não só é possível questionar essa abordagem, como é necessário fazer isso, né? E também fazer isso no Brasil, um dos melhores lugares para a gente pensar isso são aqueles lugares que não compõem o universo regional do que a gente entende por História Antiga clássica, né? Grécia, Roma e as regiões banhadas pelo Mediterrâneo. Pode seguir, por favor? E, então, eu comecei a convocar alguns professores, intelectualmente falando, no intuito de construir uma reflexão com as minhas turmas sobre, primeiro, a atualidade da gente pensar a História Antiga, a necessidade da gente pensar essa área de conhecimento para além da ideia, de uma ideia da ideia de uma história factual, de uma história de reis e batalhas, de um conjunto de dados que não desrespeita a nossa história, para pensar o conjunto de, o que a gente chama de História Antiga como um conjunto de referências também, que são potentes para a gente entender a nossa própria história, né? A nossa própria, a nossa própria, a nossa própria visão de mundo. Então, foi muito importante perceber, não reforçar com as minhas turmas, a ideia de uma história antiga utilitária para percebermos as origens de instituições políticas, tais como a democracia, a ideia de república, ou seja, não era também olhar uma antiguidade como de forma de forma a instrumentalizar esse conteúdo, né? Dessa forma, uma busca pelas origens, até porque a ideia de se estabelecer uma conexão e uma ponte automática entre uma antiguidade, uma democracia grega do quinto século e uma democracia contemporânea, números e diversos anacronismos estão nesse arco, né? De ligação entre as duas. Então, mas na verdade, a ideia de se historicizar esses conceitos me pareceu muito mais interessante, né? É, de fato, muito mais interessante. Então, nesse sentido, e aí eu trago o professor Pedro Paulo Funari, nesse texto de 2009, a importância de uma abordagem crítica da história antiga nos livros escolares, ela foi muito importante para os alunos, né? Exatamente porque colocou para eles, e aí eu coloco aqui para vocês também, a necessidade de a gente pensar a história antiga dentro de um contexto um pouco maior, né? E o seu ensino, e aí já cito ao Funari, Jacinto Funari, no sentido de pensar o ensino de história antiga como capital, como fundamental, né? Para a formação de uma cidadania crítica. Então, quando a gente pensa na história antiga, no lugar da história antiga, nesse horizonte, a gente percebe que a busca por origens é exatamente o que a gente não quer, porque na verdade a gente quer ampliar uma visão de mundo em torno das referências culturais que nós conhecemos e perceber que elas não nascem do nada, mas elas têm uma historicidade, né? E, por exemplo, nós falamos uma língua neolatina, então como é possível a gente pensar uma história antiga distante de nós, se a nossa própria, por conta de uma colonização absurda e tudo mais, mas, enfim, por conta de uma colonização, herdamos de Portugal essa língua, ok? Mas se a gente pegar na origem do português, a gente vai ver que é uma, de Portugal, região de Portugal, na Península Ibérica, fez parte do Império Romano, então, parte dessas referências latinas da cultura chegaram até nós via cultura portuguesa e, de certa maneira, construíram a nossa visão de mundo enquanto cultura brasileira, né? Então, é muito importante a gente pensar a história antiga, então, a partir desse olhar problematizador e, sobretudo, num olhar que é sensível ao lugar dela na construção de uma visão de mundo mais alargada, né? Um outro intelectual, também, que eu convoco sempre em minhas aulas é o professor Norberto Luiz Guarinello, da USP, né? No seu livro de ensaios sobre história antiga, que é um de 2014, enfim, quem tiver interesse nessa discussão, acho que vale muito a pena ver, porque ele faz, é um texto muito amadurecido, né? Do Guarinello, no momento da carreira dele, também, de bastante maturidade intelectual, onde ele repensa, inclusive, esse lugar da historiografia, dessa história da história antiga, né? Então, como é que é possível, como é que a história antiga, ela também, esse estudo da história antiga, ele também, ele é sensível, no sentido de atento a essas transformações, a aquelas transformações no fazer historiográfico, que a gente conhece e que aconteceu ao longo do século XX, né? Então, a própria ideia de história, a problematização em torno do fazer historiográfico, as várias vertentes teóricas que ajudaram, então, a ressignificar a forma através da qual a gente enxerga, a gente produz a história enquanto ciência, enquanto saber acadêmico, né? A história antiga também passa por esse processo de revisão, né? Então, aquela ideia de uma história antiga, eurocêntrica, e que serve para atender os interesses de nações europeias, por exemplo, está lá no século XIX, no século XVIII, não é a mesma forma como a gente enxerga a história antiga no tempo presente, né? E, de certa maneira, enxergar, então, essa historicidade da pesquisa, da história antiga enquanto campo de reflexão e de pesquisa é muito importante. E aí, o Guarinello toma a liberdade de convocar, então, o professor para falar um pouquinho aqui para a gente, né? Então, ele diz, os historiadores buscam atualmente por novas unidades de estudo que possibilitem romper com as antigas sequências históricas de uma suposta história universal. Não porque fossem erradas ou arbitrárias, mas porque são anacrônicas. Elas não respondem mais às exigências contemporâneas de construção de uma história mundial de integração. Esse é um ponto de suma importância. Não há erro nas interpretações passadas, mas há cúmulo de conhecimento e superação. Próximo, por favor. E ele continua, os historiadores da chamada história antiga têm procurado novos recortes, mais próximos aos que realmente pesquisam. Têm também desenvolvido outras linhas do tempo e outras maneiras de pensar suas especialidades no âmbito de uma história mundial. A história antiga dessa forma se parece cada vez menos com o início da história. É uma forma de nos referirmos a uma história regional, específica de uma parte do globo terrestre, e que nem por isso deixa de ter grande importância para a compreensão do mundo atual e da posição que nós brasileiros ocupamos nele. Quer dizer, a história antiga, ela, de certa maneira, o campo de pesquisa, de trabalho, que a gente chama de história antiga, ela, de fato, por um lado, é uma história regional, porque ela está lá, centrada num contexto europeu, num contexto ocidental, num contexto oriental, mas em torno ali do Mediterrâneo, se a gente pensar no contexto greco-romano. mas ela também abriga um outro campo de estudos que é pensar a produção cultural desses períodos, desses ambientes, dessas culturas, enquanto referência. E a gente vai ver também, então, um outro campo de pesquisa que é dedicado a compreender as apropriações daquelas referências clássicas nos séculos subsequentes, subsequentes, é o que a gente chama dos estudos de recepção que a gente vai ver daqui a pouco. Então, na construção da nossa ideia de pesquisa, voltando, então, um pouco ao nosso tema central, qual história antiga nos interessa, né? Quando eu me vejo perante acordéis, grupos de pesquisa de história regional e o questionamento dos meus alunos me indagando sobre esse estudar de uma história antiga e a necessidade, então, de ir para além de uma história eurocêntrica que reforça um eurocentrismo, qual história antiga passa a nos interessar? Né? Primeiro, é uma história antiga plural, né? Que está interessada tanto em pensar a dinâmica desse passado pelas referências e pelos documentos que esses passados produziram e que chegou até nós por diferentes vias, por diferentes caminhos, mas que nos ajudam de certa maneira a ressignificar o conhecimento que nós temos daquele tempo, então, é a história antiga pela história antiga, sim, esse é um dos caminhos, talvez os caminhos que muitos aqui estão acostumados a conhecer, ouvir falar, ou já estudaram na graduação, mas a gente também tem um outro, uma outra forma de trabalhar com história antiga e que são os estudos de recepção, ou seja, como essas referências da história antiga em termos de literatura, de uma produção intelectual, de uma produção imagética, de modelos reflexivos, foram, então, absorvidos em momentos posteriores, em outros contextos e ressignificados no ato dessas apropriações. Diante disso, eu trouxe uma outra convidada, nossa aula hoje tem vários convidados, que é a Anastácia Evocagiani, e ela vai falar um pouquinho num texto que também está disponível em português, eu tentei usar hoje referências que são fáceis para vocês encontrarem, e ela, de certa maneira, traz uma definição básica desses estudos de recepção que a gente vai ver agora. Essa é a Anastácia, eu gosto muito de trazer a foco das pessoas para que a gente possa, de fato, perceber que esses historiadores, historiadoras e arqueólogos são pessoas como nós e não intelectuais em torres de marfim. E a Bacogiana, então, Bacogiana, nos alerta nesse texto de 2016. E aí, mais umas aspas para essa citação. A recepção dos clássicos concentra-se na forma como o mundo clássico é recebido nos séculos subsequentes e, em particular, nos aspectos das fontes clássicas que são alterados, marginalizados ou negligenciados. A diferença entre a recepção e o estudo da tradição clássica é que a recepção oferece um modelo mais completo de estudo desse fenômeno, um que não prioriza uma leitura canônica do modelo clássico em detrimento de sua recepção. A recepção é o nosso diálogo com o passado histórico, independentemente da forma que tenha. É como uma conversa de via dupla, uma vez que o monólogo, em vez, desculpa, de um monólogo priorizando um ou outro lado. É claro que, para quem tiver interesse, os estudos de recepção no Brasil têm muitos, já foi alvo de muitos trabalhos, teses de doutorado, dissertações de mestrado. infelizmente, no Brasil, a gente não tem os estudos clássicos como uma cadeira, ou seja, como uma disciplina, assim como nós temos História Antiga 1, essa não é uma realidade em instituições norte-americanas, instituições europeias, instituições universitárias europeias, onde a gente tem essa cadeira de estudos clássicos e não História Antiga 1. Eu espero, e eu sou uma das defensoras, para que a gente tenha essa cadeira no Brasil, exatamente porque nos ajuda a difundir um campo, não é só um campo de pesquisa, mas é uma forma de se relacionar também com essa tradição clássica, enfim, com essa produção que chegou até nós e que, de certa maneira, foi e é ressignificada e aparece no nosso cotidiano sem a gente perceber. Então, para quem tiver interesse nessa discussão, eu recomendo demais o trabalho do professor Jorvan Silva, ele é, Jorvan Gama, melhor dizendo, ele agora está terminando o doutorado na Unirio e um dos temas centrais da tese dele está sendo exatamente a partir dos estudos de recepção analisar como as imagens, as referências do Império Romano são trabalhadas e construídas nos materiais didáticos, nos livros didáticos, né? Além do Jorvan, nós temos outros professores de referência também, o próprio Fábio Favirzani, o próprio Fábio Jolie, que também tem trabalhos muito interessantes nessa área de recepção, então eu acho que vale muito a pena para quem tiver interesse, eu citei alguns, mas estou sendo super injusta porque tem muita gente que trabalha com isso e tem trabalhos belíssimos aqui para a gente citar. Então, de certa maneira, esse trabalho, né? E aí podemos passar a dizer adeus à Anastácia, na construção dessa ideia de pesquisa, então, as coisas começaram a se organizar, né? A gente já tem aí a subjetividade da escolha do tema a partir de relações pessoais, acadêmicas, intelectuais, que são tecidas por mim, com os meus colegas e com o próprio Ceridó, né? E com a cultura nordestina num canto. Num outro canto, a gente já tem, então, uma alocação historiográfica, ou seja, na minha trajetória enquanto historiadora da antiguidade, onde essa proposta se insere, se insere, ela se insere exatamente nos estudos de recepção, portanto, né? Então, estudar os cordéis e essas referências que aparecem ali nos cordéis do início do século XX, eles se enquadram nos estudos de recepção e, para mim, acaba sendo também como a possibilidade de me reinventar academicamente, uma vez que eu continuo fazendo as minhas pesquisas, publicando os meus artigos, enfim, tenho uma vida acadêmica no que diz respeito à epigrafia e aquela história antiga mais tradicional, mas eu confesso que, nos últimos dois anos, eu me sinto revigorada, porque essa pesquisa, ela está me fazendo conhecer pessoas e ler textos e me dedicar a uma história do Brasil, uma história regional que eu não não imaginava que eu fosse ter essa reviravolta acadêmica, né? Então, eu sou muito apaixonada por esse projeto. E aí, então, essa pergunta que eu coloco, como os cordelistas interpretam o mundo antigo, ela foi a primeira pergunta, né? Que eu construí na primeira versão do projeto. Uma versão ainda com muitos problemas, muito generalizante, mas era uma, mas foi um início, né? Como os cordelistas interpretam o mundo antigo? da onde eles tiram as referências? Como elas aparecem nos cordéis? Qual é o lugar dessas menções à antiguidade no contexto da narrativa, né? Na estrutura da narrativa, né? E quando a gente fala de referências do mundo antigo, está plural demais, né? Seria possível, então, mapear quais seriam os eixos ou os temas que são privilegiados por esses autores? Quando a gente fala de literatura de cordel, eu vou estudar todos os cordéis, quer dizer, a gente tinha, eu tinha alguns desafios que era começar o trabalho, então, de lapidação dessa ideia. E aí, essa imagem que eu trago é a imagem que foi utilizada na primeiro, eu não encontrei essa imagem, eu tentei achar de todo, né? Enfim, o lugar de onde ela foi tirada, mas ela foi usada na primeira versão do curso de História dos Sertões, esse curso que vocês estão fazendo, esse curso que a gente está fazendo aqui, está vivendo hoje, para ilustrar a minha aula, né? E eu achei sensacional, porque nós temos aí o Coliseu com o Teatro Flávio, e temos esse imigrante, né? Então, assim, as coisas todas se encontrando e eu achei realmente sensacional. Vamos partir, então, para perceber como é que essa antiguidade aparece. Pois bem, chegamos, então, no nosso segundo ponto desse primeiro bloco, né? Que é pensar, até aqui, até esse momento, eu fiz uma introdução, então, para vocês entenderem como é que essa pesquisa surgiu e para as pessoas, então, que estão definindo seus temas de pesquisa e, porventura, queiram dialogar com, queiram, então, se dedicar aos estudos dos sertões, da cultura escrita nos sertões, enfim, nos cordéis de forma mais específica ou qualquer outra área. o meu objetivo nessa introdução foi, de fato, mostrar que a pesquisa, em geral, eu posso dizer que eu gosto quando uma pesquisa nasce assim, né? Nasce aos poucos, nasce de provocações que você tem ao ler um livro, ao achar um documento, ao encontrar um documento, e acha desse interesse quando a sua veia por pesquisa, ela acende no sentido de você perseguir aí, tentar achar o fio do novelo. Agora, nesse momento, a gente vai ver exatamente essa pesquisa enquanto jornada, ou seja, ver os primeiros rabiscos do projeto e vamos perceber também como que o norte das investigações foram remodelados. E aí, agora vai ser super rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai fazer um pequeno intervalo. pode passar, por favor? Muito bem, quando a gente fala da pesquisa enquanto jornada, é porque, de fato, a gente precisa estar atento a cada passo e vivê-lo de forma inteira, né? Então, eu já acabei de fazer essa revisão, onde a gente tem uma ideia inicial, um mapeamento inicial da documentação quando a gente vê que é possível, e eu vi lá na acordeoteca que era possível. Nos dedicamos, portanto, nesse momento, junto com o grupo de pesquisa em História dos Sertões, a pensar um levantamento bibliográfico, ou seja, como é que eu poderia, como é que a gente poderia conhecer as produções que já haviam sido feitas, enfim, o Cordel enquanto campo de pesquisa, né? E aí, eu preciso mencionar o primeiro bolsista desse projeto, que foi o Matheus Araújo, Matheus Vinícius Araújo, e ele foi um grande parceiro porque nós desbravamos o levantamento bibliográfico juntos e fomos, então, a nossa primeira visita, a primeira pesquisa de campo, né? E foi exatamente indo a campo que nós podemos aumentar consideravelmente o nosso corpo de documental e estabelecer pontes também, né? Com outras instituições, na UFCG, na UFPB, na Fundação Casa de Rui Barbosa, e foi exatamente na lida com essa documentação que a gente pôde, então, reconfigurar o nosso problema, a nossa problemática, o nosso objeto de estudos. Pode passar, por favor? E foi nessa revisão bibliográfica que a gente começou, então, a perceber que em se tratando dos estudos sistemáticos, né? acadêmicos sobre os cordéis, a gente começou, então, a conseguir delimitar um pouco da caracterização inicial desse campo, né? Então, nós vemos que a produção sistemática do cordel, ela se materializa ali na virada do século XIX para o século XX, né? As primeiras edições são publicadas pelos próprios poetas que também vendem, né? Essas produções. Os temas, mas, em geral, gravitam em torno do cotidiano, memórias do sertão, romances. Mas a produção do cordel é uma produção pautada pela criatividade, né? Pautada pelo furor, pelo vigor da inspiração, né? É o vigor poético que está ali em jogo. O cordelista, ele não tem a preocupação de ficar classificando aquilo que ele faz. Ele é artista, ele é poeta. Os estudos sobre cordel, portanto, a academia, quando se debruça sobre cordel, que faz aí algumas tentativas de organizar e de classificar essa grande massa de produtos e de... essa massa pujante de poesia. Então, a gente tem ali em 1970, 1980, algumas tentativas de organizar uma classificação em ciclo. Então, tem a definição ali de tentativa de organizar um ciclo heroico, épico, fantástico, maravilhoso, religioso. E aí, esses vários autores que eu cito aí seguem nessa direção. Pode passar, por favor. Mas vai ser, em 81, eu recortei duas tentativas de classificação que eu achei bem interessante, que é de 81 com a Lieda Maranhão de Souza, em folheto popular Suacap e seus ilustradores, que ela diferencia um pouco o folheto de romance no que diz respeito à estrutura do texto e às temáticas do texto, sobretudo. Mas vai ser a definição de Ruth Souza que vai mais nos interessar na pesquisa, nos cativar na pesquisa. Na obra Memórias de Lutas, Literaturas de Folheto no Nordeste, de 83 a 1930, ela vai propor organização em três tipologias, desafios, romances e folhetos de época. E por que essa definição da Ruth Souza nos chamou atenção? Primeiro porque quando nós nos debruçamos nos acervos, nós vimos que a maior parte dos cordéis que citam a antiguidade, que se referem à antiguidade, que usam a antiguidade na estrutura narrativa, eles estão concentrados ali na virada do 19 e início do 20. É o que a gente chama, ou o que a gente chama não, que a Fundação Casa de Rui Barbosa, a gente tira essa classificação de lá, chama de primeira e segunda geração de cordelistas. Primeira geração seriam aqueles poetas que desenvolvem o estilo, a gente tem Leandro Gomes de Barros nesse grupo, por exemplo, e na segunda geração já são poetas que cresceram intelectualmente, enfim, cresceram ouvindo as narrativas do Leandro, lendo os cordéis dos autores da primeira geração, então eles seguem nessa linha e buscam também construir as suas especificidades, mas o gênero que a gente vai ver aí se fortalecer, que a gente chama de cordel, ele é forjado, ele é amadurecido nessa primeira e segunda geração de poetas, gerações de poetas. Então o recorte que ela analisa essa tipologia, se enquadra no tema no recorte que a gente se predispôs a analisar, a estudar, e de certa maneira também nos acervos nós percebemos que nos cordéis de desafio e nos romances que nós vemos a maior parte de incidência do uso, a maior incidência do uso então dessas referências clássicas, né? Então é assim que a gente vai no final de 2018 redefinir entre 2018 e 2019 a gente vai redefinir o projeto para pensar as apropriações da atividade nos cordéis nordestinos e sobretudo nos cordéis de desafio. Então, passando mais um pouquinho que aí assim eu encerro agora a nossa primeira parte da aula, a gente percebeu então que dentre os autores que compõem essa primeira e segunda geração, nós selecionamos esses seis autores, né? João Martins de Ataíde, vou falar sem ordem cronológica, mas Leandro Gomes de Barro, José Adão Filho, José Camilo de Melo, Manuel Tomás de Assis, João Ferreira de Lima, se vocês estão vendo aí da esquerda para a direita, né? Nós percebemos então que na produção desses cordelistas, nos cordéis de desafio desses cordelistas, sobretudo nos marcos e fortalezas, nos encontros e nas pelejas, há uma alta uma alta presença da antiguidade, não como contexto da fala, mas acessada exatamente no momento de disputa intelectual, no momento em que o poeta coloca ali no texto narrativo toda a sua sabedoria e convoca, portanto, a antiguidade como aquilo que vai representar essa sabedoria criativa. É claro que assim, essa é a nossa forma de interpretar, é alguma das hipóteses que a gente já começa a levantar e nós vamos ver então na prática como isso se processa dando voz, dando nome, voz e face a um desses poetas que vai ser João Martins de Ataíde. Então nós vamos fazer um breve intervalo agora, porque eu acho que eu falei demais, falei até mais do que eu queria falar nesse primeiro momento, queria que fosse mais rápido. Nós vamos fazer uma pequena pausa, exatamente para vocês tomarem uma água, pegar um café e que vocês se preparem então, porque o nosso convidado da segunda parte da aula vai ser bastante luxuoso, a gente vai ouvir, vai conversar com João Martins de Ataíde. Então vejo vocês daqui a pouquinho. um, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, né? Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto